Oi, Santa Catarina! Muito boa tarde! Tá na hora, tá na hora, tá na hora de você ficar bem informado. E depois de sexta-feira, ela retornou, acompanhou a festa de Florianópolis, comeu um camarão. Tá na hora, Gabi? Tá na hora, Cleiton. Boa noite pra você. Pra você de casa que nos assiste, tem muita informação no Tá Na Hora desta segunda-feira. Então fique ligadinha. É verdade, informação é o que você vai acompanhar e de credibilidade. Então, vem com a gente. Olha só, há quanto tempo a gente tem falado desse problema, hein? Morador em situação de rua, ou pessoa em situação de rua. Olha só, esse aí parou em frente a uma casa, uma residência, espalhou sujeira pra todo lado, rasgou o saco de lixo, pichou a parede da residência. Você acredita? Logo, logo, a gente conta detalhes e o que motivou ele a cometer esse ato daqui a pouco no nosso Tá Na Hora, SC. Olha essas imagens. A briga que você vai ver a seguir aconteceu em um campeonato amador aqui na Grande Florianópolis. O resumo da confusão em instantes no Tá Na Hora, SC. Você confere também, e ao vivo, a atualização da greve dos servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, que atinge alguns setores da instituição. Inclusive, você tá vendo aí, nesse exato momento, 18 horas e 31 minutos, como é que tá a emergência do HU. Já, já, todos os detalhes. E você precisa conhecer a Laila. A cachorra da raça Golden se tornou muito querida em Joinville e tem um trabalho fundamental na cidade. Saiba o que ela faz em instantes. Fique com a gente, o Tá Na Hora, SC. Está no ar. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira e já queremos contar com a sua participação, né, Cleiton? Verdade. Gabi Ravas, 48991622676, participe do Tá Na Hora, SC. Coisa boa, né? Tu gosta desse barulho, né? Eu gosto, aprendi a gostar contigo, Cleiton. Veja lá, gente. Mais uma. Tá Na Hora, SC. O Tá Na Hora, SC, é da hora. Eu se inventei agora. Ó, ficou bom. Gostei, gostei. Tá Na Hora, SC, é da hora. É da hora. Maravilha. Participe, gente. Vamos lá, então, Gabi, pessoal de casa. Olha só essas imagens. Um verdadeiro barraco em Júriere. Você estava acompanhando agora o Tá Na Hora Nacional. Você viu o Macedão dando a chinelada, né? Pois é, aconteceu em Santa Catarina. Aconteceu no norte da ilha. Em Júriere, moradores flagraram o momento que um grupo de homens e mulheres brigam no meio da rua. Isso mesmo, em plena luz do dia. Olha só, tem uma mulher que filma a confusão e pede para familiares ligarem pela polícia. Eu não sei se a gente tem imagem, essa aí é de baixo. Mas tem uma mulher que filma de cima que ela realmente pede, Ô, mãe, liga logo pra polícia que a coisa tá ficando feia ali embaixo. Esse barraco aconteceu em Júriere e teria sido provocado na manhã de domingo, acredite. Por causa de uma vaga de estacionamento. É brincadeira. Que ponto a gente chegou, hein? No vídeo, é possível ver o momento que as mulheres escutem na calçada, trocam ofensas e uma parte pra cima da outra. Homens tentam impedir que as mulheres se aproximem. O barraco em Júriere aumenta e outros homens entram na briga. O homem com camisa pola e calça se aproxima e acerta um soco no rapaz de calça cinza que acaba caindo em campo. Ou melhor, cair na calçada. Falar em campo daqui a pouco é outra. É porque o pau fechou nesse final de semana, né? É, teve briga na calçada e no campo também. Ô, irmã do Busso, sobe um pouquinho o áudio aí, por gentileza, da mulher desesperada filmando pedindo pra mãe ligar. É possível? Pode subir o som aí. Mãe, liga pra polícia, pelo amor de Deus. Eu já te pedi 300 vezes. Liga pra polícia, caralho! Ela falou um baralho ali que não tava nos planos, mas tudo bem. A mulher desesperada pedindo pra briga parar. A polícia, segundo informações, chega muito tempo depois. Agora, tudo provocado por uma vaga de estacionamento. Você pensa que não acontece barraco desse aí no trânsito da nossa cidade em outro ponto? Tá todo mundo perdendo a paciência de um jeito impressionante. Poxa, por causa de uma vaga. Imagina se fosse algo muito pior. Que ponto, hein? O pessoal tá estressado, não tá não? Um chazinho de camomila, né? É brincadeira. Ó, falar em vaga. Trânsito, essa coisa toda. Ô, irmã do Busso, ô, Pardal. Olha só, a gente tem imagem agora. A situação do trânsito nesse exato momento. A gente pode até tirar aquela frase que tá aparecendo ali, né? Ah, opa! Agora sim, trânsito em Floripa. Se acompanhando em tempo real agora. Essa aí é a saída, né? Da ilha para o continente. Através da ponte Colombo Salles e a ponte Pedro Ivo. Lá do outro lado, do lado direito, pessoal, que vem do continente para o centro. Até que tá legal. Para uma segunda-feira agora, 18 horas e 35 minutos. O trânsito realmente tá bacana nessa altura do campeonato para quem tá saindo da ilha rumo ao continente. Através da ponte Colombo Salles. E olha, daqui a pouco, vem comigo aqui, ô, Marney. Daqui a pouco você vai conferir, não tá na hora. Rapaz, eu falei campo, porque no campo também o tempo fechou. O palco meu, impressionando, num jogo de futebol amador. Imagens mostram uma briga generalizada que aconteceu. Aparecendo já aqui em um campeonato amador na Grande Florianópolis. Mais precisamente, em uma quadra esportiva. Isso foi na Barra do Aririú. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Tá Na Hora SC. Uma briga de futebol. Tinha mulher em campo, tinha criança também. Tem muita gente que ficou ferida nesse quebra-pau que aconteceu em um jogo, repito, de futebol amador. Já, já a gente conta. É você ligado aqui no nosso Tá Na Hora SC com muita informação. Vem comigo aqui, Dionei, porque agora a gente vai dar um pulo, sabe aonde? No nosso portal SCC10. O portal da notícia em Santa Catarina. Você mandando o zap daqui a pouco, a gente coloca a sua participação no ar e você pode opinar em relação a esse assunto também. Deixa eu dar aqui um boa noite. Já que você deu a mão também, para a nossa querida Giovana Pacheco, que está ali trabalhando no cantinho, trazendo todos os detalhes. Ela vai falar da operação que aconteceu, a operação da Polícia Civil contra o Tráfico de Drogas. Qual o nome da operação? Boa noite, Giovana. Boa noite, Cleiton. O nome da operação é a Operação Al Capone. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ela é uma operação contra o tráfico de drogas, né? E hoje foram presas 11 pessoas em três cidades daqui de Santa Catarina e uma delas, 11 pessoas, exatamente. E também essa operação aconteceu em uma cidade do Paraná. As três cidades de Santa Catarina que tiveram essa operação foram Balneária Pissarras, Blumenau e Barra Velha. E Cleiton, a Polícia Civil estava investigando esse caso já faz um tempo, desde 2022. Ano passado eles começaram a intensificar e a Polícia Civil estima que nesse período de investigação que foram movimentados mais de 500, mais de 3 toneladas de maconha, sendo que nesse período eles conseguiram apreender 500 quilos de maconha. E além dessas prisões, eles também conseguiram apreender alguns quilos de drogas e estima-se que a quantidade de drogas apreendida hoje já chega a um valor de 3 milhões de reais de prejuízo para o tráfico de drogas. Então a gente segue acompanhando porque essa operação ainda está tendo desdobramentos, inclusive ela congelou alguns bens, alguns valores que tenham vindo do tráfico de drogas. Então provavelmente vai repercutir bastante ainda. E para você acompanhar, claro, é só acessar o portal scc10.com.br. Gostei do título, Al Capone, o primeiro grande mafioso dos Estados Unidos, que inclusive ficou preso e detido na prisão de Alcatraz. Inclusive tem um filme, você que gosta, com Clint Eastwood, os mais experientes como Roberto Azevedo, com certeza já assistiram esse vídeo, esse filme, Fuga de Alcatraz. Boa. Muito bom esse filme. Muito bom, aluga lá. Ou já, hoje procura aí na internet que tem, né? Ô Gabi Ravos, como é que está a situação aí da greve dos servidores na Universidade Federal, que inclusive está afetando o hospital, né Gabi? Pois é, Clayton, bem preocupante. Nós vamos agora atualizar a situação dessa greve dos servidores da UFSC, que atinge aí alguns setores do Hospital Universitário. A gente vai ao vivo conversar com a repórter Angélica Varaschini, que está no HU, acompanhando toda essa movimentação e vai nos atualizar se tem algum setor aí do hospital que está prejudicado por conta dessa greve, né? Angélica, boa noite pra você. Boa noite, Gabi, Clayton e a todos que estão acompanhando, tá na hora. Alguns setores foram, sim, impactados com essa greve dos servidores técnico-administrativo da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos aqui na frente do Hospital Universitário do HU, aqui na emergência mesmo, pra ver como é que está a situação, né? Nós viemos por volta das 6h15, a gente já estava aqui e olha, o movimento está bem tranquilo, viu? Ali dentro da emergência, em torno de 15 pessoas, mas a gente está aqui com a Dona Maria, que eu conversei com ela antes. Dona Maria estava me contando que chegou aqui e foi atendida rápido, né, Dona Maria? Conta pra gente. Sim, foi atendida bem rápido. Eu cheguei aqui, era em torno de uma meia-dia, eu acho, mais ou menos, e antes de uma hora eu fui atendida. A senhora veio de onde, Dona Maria? Eu sou daqui da Prainha mesmo, do morro. Daqui da Prainha. E o atendimento bem rápido, não precisou esperar? Bem rápido. É um atendimento legal, bem suave, tá? É gente que não gosta de esperar também, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência de esperar, né? Tem muita cirurgia, tem muita coisa lá dentro. Mas foi bem tranquilo? Foi bem tranquilo. E agora tá bem, Dona Maria? Oh, graças a Deus. Tudo certo? Só esperando pra ir pra casa agora? Ih, fiz uma raspagem, teria aquela carne morta, né? Mas agora tudo certo? Tudo certo. Tá certo, obrigada, Dona Maria. Então, tchauzinho. Dona Maria, que veio até aqui e foi atendida, né, rapidamente aqui na emergência. Mas a gente sabe que essa greve afetou-se. Inclusive, Oliveira, mostra pro pessoal ali os cartazes, ó. A gente tem aqui técnicos administrativos em greve, HU pede socorro. E, inclusive, viu, Cleiton e Gabi, segundo o próprio hospital, administração do hospital universitário aqui, os serviços de laboratório e análises clínicas tiveram uma diminuição e uma demora mais no atendimento devido a essa greve. Ainda, segundo o HU, no momento, essa paralisação representa 14,5% dos servidores aqui do hospital universitário. Mas que eles estão se esforçando, estão fazendo escala, estão remanejando equipes pra manter a assistência à população. O HU ainda reforça que os serviços essenciais, como, por exemplo, UTIs, cirurgias de emergência e também maternidade, não sofreram alteração no atendimento. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Não tem uma previsão ainda pro retorno dos técnicos administrativos pra retornar à atividade. Então, a gente vai seguir acompanhando essa questão. Mas, Dona Maria foi um exemplo, não demorou muito, mas o atendimento ainda está acontecendo aqui na emergência do hospital universitário. Volto com vocês aí no estúdio. Oi, Angélica. Obrigada pela sua participação. Que bom que a Dona Maria foi atendida rapidamente, que ela está bem. Obrigada pela sua participação. Logo a gente volta a conversar. Daqui a pouco, aqui no Tá Na Hora, você de casa vai e precisa conhecer a Laila, uma cachorrinha da raça Golden, que se tornou, gente, muito querida em Joinville. Ela é terapeuta e ajuda na recuperação dos pacientes de hospitais da cidade. Em instantes, aqui no Tá Na Hora, Cleiton Ramos. Eu não sei se você já viu a Laila, mas ela é muito fofinha. Não está de levar pra casa. É aquela matéria que recebe aquele emojizinho de cãozinho, né? Coraçãozinho. Aquela matéria necessária. Likezinho. É, muito. Porque faz bem pra todos nós, né, Gato? Matéria, assim, realmente inspira. Daqui a pouco, hein? No Tá Na Hora, SC. Olha, o vídeo que a nossa produção recebeu é algo impressionante. Tá faltando pouco. Dá uma paradinha aí, Dione. Tá faltando pouco pra eles entrarem dentro da sua casa, abrir uma geladeira como essa e tomar uma cerveja ou um suco. Só tá faltando isso. O morador em situação de rua parou em frente a uma casa em Campinas. A gente tem imagem, pode colocar aí. E fez um verdadeiro estrago. Esse aqui, ó. Ó. Olha só o que que ele fez. Ele rasgou o saco de lixo e começou a pichar a residência, a garagem, que também fica localizada ao lado desse estabelecimento comercial. Isso mesmo. Essa câmera mostrou o momento que aconteceu o fato. Foi em Campinas, em São José. Ele espalhou todo o lixo e depois, não satisfeito, acabou pichando a parede da garagem e deixando a frente dessa residência num estado deplorável, um verdadeiro chiqueiro. Agora, a pergunta que fica, qual o motivo pra ele fazer isso aí? Sabe quem vai explicar? É o dono da residência. Já, já o Roberto comenta. Pode rodar. O cara fez uma sujeira na frente da minha casa e eu fui limpar, tirar ele daqui. Ele me enfrentou. E olha só o que que ele fez aqui. Isso é o que a gente tem enfrentado na nossa cidade, né, gente? Olha aí. Olha lá o que que ele fez. Fora que ele me ameaçou, tá? Me ameaçou, ameaçou minha família. Chamei a guarda municipal. Até agora, nada. Se tivesse eu enfrentado ele, talvez tivéssemos aqui hoje uma triste história, né? Mas vamos lá. É isso, ó. Pra se vingar, ele deixou ainda mais sujo. Tudo jogado, ó. A guarda municipal, segundo a nota que foi enviada, porque a guarda municipal foi citada por esse morador, mandou pra gente a seguinte resposta. Porque ele citou que a guarda não compareceu lá. A guarda municipal, em nota, diz que vem realizando rondas diárias para prevener ações de furtos, roubos e também depredação de patrimônio. Além disso, conta com um núcleo de inteligência com câmeras nas principais ruas da cidade para identificarem fratores. Por meio dessas imagens, a guarda municipal busca os autores das ameaças e também do vandalismo. Foi só um, tá? Só um. Só um, Roberto Azevedo, que fez todo esse estrago aí em um tema, Roberto, que a gente tem comentado muito, em que, inclusive, foi debatido por você no último Ponto e Contraponto. Pois é, Cleiton. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos assiste. Infelizmente, não é uma boa notícia, mas não é a única. Esse pessoal perdeu a noção e precisa realmente de uma intervenção. que ela seja multissetorial, que venha a polícia, que venha também assistência social, as autoridades da saúde, que venha todo mundo que for necessário, o Ministério Público, mas tem que se tomar uma atitude. Isso aí não é uma simples ameaça. Não fiquem com essa ideia, não, ele sujou, ele reagiu, não. Ele ameaçou. E quem ameaça dentro desse quadro de pessoas em situação de rua, já fez coisa pior. Aqui em Florianópolis até matou um garoto na rua. Então, o que nós temos que fazer? A sociedade tem que se proteger. E se proteger dentro da lei, talvez com medidas paliativas como essa de fazer a internação compulsória, se for o caso, porque não é todos que moram na rua, que ninguém mora na rua, mas essas pessoas em situação de rua, nem todas elas estão enquadradas nas leis que foram aprovadas, mas de alguma maneira tem que ser feita uma triagem, tem que ser feita a intervenção de retirar esse pessoal. Porque se você imagina que ali ele estava ameaçando um homem, tudo bem. E se fosse uma mulher, se fosse uma criança, o que aconteceria? Só para encerrar, Cleiton Ramos, sabe aquele caso da Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro? O deputado federal Darcy de Matos Santa Catarina vai ser o relator, ver se a Câmara dos Deputados mantém preso o tal do Chiquinho Brazão, que é o deputado federal, que é um dos detidos na operação que dizem elucidou o caso. Acredito que tem muito mais coisa nessa história do que isso aí. Agora, Roberto, só para voltar nesse assunto, ainda bem que o morador, o proprietário dessa residência não partiu para o confronto. Porque no ano passado nós noticiamos aqui na nossa programação um pai de família que perdeu a vida justamente num confronto com uma pessoa nessa situação. Então, ele teve uma atitude muito sábia, ele fez a parte dele, pegou para o órgão de segurança. É que a gente não consegue avaliar o grau de fragilidade do momento e o tal de grau de agressividade da pessoa. Isso. Nós já tivemos N exemplos aqui e todos ruins, nenhum era bom. Tá certo, Roberto, daqui a pouco você volta. Olha, agora a gente vai destacar a cidade de Joinville, a maior do estado, porque lá um prédio no centro da cidade esconde vários criadores do mosquito Aedes aegypti que causa preocupação nos moradores no norte do estado. A nossa equipe foi até o local conferir como está esse cenário. Se acompanha agora na reportagem da Feio. O Ricardo mora no centro de Joinville. Foi ele quem gravou o vídeo que mostra a caixa d'água completamente aberta e cheia de água. Preocupado com a transmissão da dengue, o morador denunciou o caso na ouvidoria do município. Que até agora não resolveu o problema. Preciso que alguém faça alguma coisa, né? Já que o proprietário não faça, que sejam as autoridades, então, a resolver, a interditar, demolir, multar, enfim, resolver, né? Tirar esses mosquitos ali. Como a gente viu, são milhares de larvas dentro de um poço subterrâneo. Não é só a caixa d'água. É embaixo ali e buracos abertos, né? Com centenas, milhares de larvas e mosquitos saindo a todo instante. A caixa d'água fica em cima de um prédio antigo e abandonado. Inclusive, com outros pontos de água parada. O local coloca em risco a saúde de quem mora nas proximidades. O reservatório está servindo de um grande criador do mosquito, a Aedes aegypti. Transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Minha mãe já teve dengue, eu também já tive. Segundo o médico, se pegar de novo, é hemorrágica. São situações como esta que fazem com que os casos de dengue cresçam aqui em Joinville. A cidade lidera o número de focos da doença no estado. O município já registra a 14ª morte por dengue e tem hoje 6.694 casos confirmados da doença. Durante a nossa gravação, um supervisor da Vigilância Ambiental compareceu ao local para apurar a denúncia. E disse que a empresa responsável já foi notificada em fevereiro deste ano. Mas que até agora não se preocupou em resolver o problema. Fizemos todo um trabalho aqui em fevereiro, só que como chove muito, o larvicida vai embora com a chuva e por isso dá constante larva direto. Assim que a gente recebe a denúncia, a gente recebe muitas denúncias por dia, a gente faz o que a gente consegue. E são tantas que fica difícil, só que se a justiça fosse um pouquinho mais rápida, seria melhor de resolver. Em Chapecó, no oeste catarinense, uma mãe passou por momentos de tensão. Ela conversou com a nossa equipe depois de ficar quase 3 horas no hospital da criança e esperando o atendimento para o filho, que tem 35 dias de vida. O repórter Felipe Bastos acompanhou o relato. Vamos ver. Olá, para você que acompanha o Tá Na Hora Santa Catarina, viemos no bairro Santo Antônio, aqui em Chapecó, para conversar com a Débora. Ela que é mãe do pequeno Antônio, de 35 dias, precisou de atendimento para o filho dela no hospital da criança, hoje pela manhã, aqui em Chapecó, né Débora? E a gente conversava que o atendimento, houve uma demora no atendimento ali no hospital da criança. Eu queria que você passasse para o telespectador esse relato e o que você viu lá também no hospital. Pode falar para a gente. Sim. Eu cheguei lá, era 9 horas, e assim que eu cheguei, eu já me deparei com a quantidade enorme de criança que tinha lá. E ouvindo a conversa deles, fazia um bom tempo que eles estavam lá também esperando, e daí demorou uma hora e pouquinho para eles me chamarem para a classificação de risco. Daí depois da classificação de risco, eu esperei mais uma hora e pouco para ir para dentro, para passar para o consultório. Enquanto eu estava lá, chegava mais criança, e assim foi. E semana passada, eu também precisei ir com o nenê, que ele estava com a respiração, com dificuldade na respiração. E eu cheguei lá, era 4 horas da manhã, fui atendida às 5, e já tinha crianças que estavam esperando lá antes de mim, desde as 3, 4 horas da manhã, e também não tinham sido atendidas ainda. Estavam esperando atendimento. O atendimento é bom, só a demora, a gente fica aflita, a criança fica nervosa também, a gente também fica nervosa, porque eles são pequenos, eles sentem dor, então a demora é grande, e a dificuldade de a gente esperar também, para eles que são muito pequenos, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, essa demora. E não é só a gente, como todo mundo que está lá, fica todo mundo aflito. O que ele estava sentindo? Ele estava em casa, começou a sentir o que, Débora, que fez tu levar ele lá no hospital da criança? Ele, a noite inteira, ele não conseguia dormir direito, com a respiração trancada, eu via que saía bastante secreção no nariz dele, eu tentava tirar em casa, e mesmo assim, não conseguia nem mamar direito. Então, daí eu esperei clarear o dia e levei ele, né? Daí lá, eles deram um remédio para ele aspirar no nariz, para sair a secreção do nariz dele, que está querendo dar uma gripe, um resfriado nele. E a maioria das crianças que estavam lá, é tudo resfriado também. Tinha muita gente quando tu chegou lá, bastante pais, mães, crianças também? Sim, tinha bastante gente já esperando para ser atendido, e depois que eu cheguei, chegou muito mais criança, muito mais pai que as crianças para ser atendido também. Tá certo, obrigado a Débora por se disponibilizar, falar com a nossa equipe, O Antônio agora está bem, né? Graças a Deus. E a gente vai procurar saber, com o Hospital da Criança, o que está acontecendo por lá também, para essa demora toda no atendimento. Quando nós tivermos uma resposta, a gente traz para o nosso telespectador. Gabi, Cleiton, voltamos ao estúdio. Combinado, Felipe. Ainda bem que o Antônio está bem de saúde, mas já imaginou o sufoco, um bebê de 35 dias de vida com problemas respiratórios, problemas respiratórios esperando quase 3 horas para ser atendido? É claro que nós vamos continuar falando de saúde e vamos para Chapecó, ao vivo para o Hospital da Criança, conversar com o repórter Felipe Bastos, que está lá de perto para saber se a situação por aí melhorou, se os pacientes ainda estão aguardando por bastante tempo ou já está normalizado. Oi, Felipe, boa noite para você. Atualiza para a gente, por favor. Muito boa noite, Gabriele Ravasco. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. A situação pouco mudou desde quando nós gravamos essa entrevista com essa mãe que tem um filhinho aí de 35 dias e levou pelo menos 3 horas para ele receber atendimento aqui no Hospital da Criança. A gente pode ver agora muita gente por aqui lá dentro, está praticamente lotado. O pessoal está aguardando aqui do lado de fora também por um atendimento. não é? A Letícia está por aqui, trouxe a filhinha dela também. Letícia, vai falar para a gente. Já não é de hoje essa demora toda aqui no Hospital da Criança. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Não, não é de hoje. E eu gostaria de perguntar para o nosso prefeito por que é que ele fechou o ambulatório do SAIC, que muitas das vezes salvaram a vida da Laura, porque lá eu chegava, não tinha que ficar explicando coisa para aquelas estagiárias de federal, de faculdade e cansada do serviço e ter que ficar explicando coisa e depois ainda ser recebido mal pelos médicos. Um médico hoje me dá um diagnóstico, amanhã eu venho aqui de novo com a menina, o outro médico abre o sistema, o diagnóstico foi dado outro, o tratamento muda de hora para outra, a gente não sabe o que faz. A gente chega cansado, tem que esperar por horas, várias mães, várias crianças passando mal. Eu, assim, prefeito, eu votaria no senhor até para presidente, tá? Não desmereço o seu trabalho, como catar pessoas da rua, isso é digno, está de parabéns. Mas e a saúde, por que o senhor está deixando de lado a saúde? Não é em primeiro lugar isso, pelo amor de Deus, por favor. Sabe quantas vidas aquele ambulatório do SAIC já salvou? Sabe quantas vezes a minha filha foi lá e eles socorreram com o maior amor? Às vezes aqui eu fui maltratada até por médico aqui dentro, médico que nem de novato, que não para médico nesse lugar, que nem diagnóstico dá direito, chega no outro, tem que vir no outro dia e o sistema deles não bate com o que eles falam, eles repetem exame. É exaustivo, sabe? Por que fechou aquilo? Desafogou isso aqui? Cadê a saúde? E a saúde em primeiro lugar, depois tu vai ver os mendigos. Tá certo, obrigado. Então, Letícia, desabafo, né, Cleito, Gabi, da situação toda aqui no Hospital da Criança. A gente lembra que agora há pouco tempo o hospital, ele deixou de ser municipalizado, ou seja, é de responsabilidade do governo do estado de Santa Catarina a gestão da unidade aqui em Chapecó. Nós procuramos o governo do estado e até o momento nós não tivemos resposta. Cleito, Gabi, voltamos ao estúdio. Que triste, Felipe, ouvir o relato dessa mãe desesperada aí por atendimento. Se possível, entre em contato com a prefeitura para a gente saber por que essa unidade que ela comentou fechou para que a gente possa esclarecer esse assunto. Muito, muito triste acompanhar de perto essa situação. Agora, de Chapecó, a gente vai para Criciúma porque a situação não é muito diferente. O repórter Maicon Marinho chega ao vivo no Tá Na Hora SC. Por lá, os pais de crianças também têm se queixado da superlotação no Hospital Materno Infantil. E o Maicon Marinho chega para atualizar toda a situação. Boa noite para você, Maicon. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que assistem ao programa Tá Na Hora. Bom, nos últimos dias os pais têm se queixado e muito da demora do atendimento aqui no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, aqui em Criciúma. Por conta disso, a gente veio até aqui ao hospital. E dá de ver aqui na frente que realmente tem muitos pais, avós, esperando para atendimento das crianças. E desde o momento que a gente chegou, a gente percebeu que tem muitos pais chegando. O volume de pessoas aqui na unidade continua aumentando e muito. A gente vai conversar aqui com a Climilda. Ela acabou trazendo a neta dela para ser atendida. Vai falar um pouquinho sobre a situação. Trouxe a tua neta. Qual foi o problema aqui no hospital? Foi o atendimento? O tempo? O que foi? O tempo, né? Muito tempo. Tu fica aqui esperando, aguardando e a criança está ruizinha. E tu fica aqui nessa situação. Eles não fazem nada. Aqui, ó, desde a tarde a gente está sem água, sem nada aqui para tomar. Agora aqui botaram água. Eu cheguei aqui três e pouca. Aí agora é que chamaram ela. Você vê? Quase quatro horas esperando para atender uma criança. Uma absurda coisa. Olha a criançada que está aí, ó. Ninguém faz nada. Pois é, a situação é complicada aqui. A avó, então, trouxe três e pouca da tarde e simplesmente não foi atendida ainda a criança. Aqui, eu vou falar com a Andréia. A Andréia também é uma avó e trouxe a netinha aqui no hospital. Qual é o problema da sua neta? Você falou que não é a primeira vez, né? Já é a quarta ou quinta vez que ela vem. Cada vez que vem não resolve nada. A febre dela está a 39 a um mês que ela está tomando amoxilina. Só o que dão para ela é amoxilina. E não é normal isso. Agora ela chegou aqui com 41.3 de febre e mandaram esperar. 41, gente, não tem como esperar. Se ela não entrasse, a porta está dentro, ela não ia ser atendida. Ia ficar aqui até que horas também. E na última vez ela saiu com 39 meninas daqui de febre. Não resolveram nada. Não é justo. A situação aqui, obrigado Andréia. A situação aqui no hospital materno infantil é complicada. A gente precisa aqui mostrar lá dentro do pronto atendimento. E está assim, bastante gente aguardando. Está cheio de pessoas ali. A gente conversou com a assessoria, que faz assessoria do Instituto aqui. Segundo a assessoria do Instituto Ideias, que administra o hospital materno infantil. Porque na verdade o hospital, a estrutura é do município. Mas ele acabou sendo estadualizado. É o Estado quem administra o hospital. E acabou terceirizando isso para o Instituto Ideias. E segundo o Instituto, em nota, falou que dos 25 leitos, 24 dos leitos estão ocupados. E a demanda, segundo eles, está maior do que a capacidade para atender. E segundo a nota deles, dizendo que o hospital, a situação do hospital aqui em Criciúma não seria uma situação exclusiva. E seria uma situação que ocorre também em outros hospitais pelo Estado. Então, a situação é complicada, atendimento demorando em média 3 horas para ser atendido aqui no Hospital Materno Infantil, em Criciúma. Eu volto ao estúdio contigo, Gabi. Obrigada, Maicon, pela sua participação. Mais uma cidade, mais uma região aí com problemas no atendimento da saúde dos pequenos. Situação bem complicada, né, Cleiton Ramos? Ô, Gabi, sabe o que que acontece, Gabi? Sabe o que que acontece? É que tem muito político que já está viajando pelo Estado, ou viajando dentro do próprio município, já em busca, né, das coligações, aquela coisa toda. Basta você ver a rede social de vários aí. O pessoal está mais preocupado viajando do que realmente olhar para quem precisa. Estava comentando contigo agora aqui, Gabi, aquela entrada do Felipe em Chapecó, aquela primeira senhora que estava no plano, senhora não, uma jovem, com filhinho, no colo, com dor. Mas o que que é isso que falta de respeito, gente? Chega, né? Chega, tá bom? Vamos colocar um pouco de bom senso, arregaçar as mangas, porque está na hora. Chega de blá, blá, blá. Agora, olha só essas cenas lamentáveis registradas em um campeonato de futebol, Amador. Olha aqui, a gente está vendo, a gente desfocou porque a coisa é feia. Mas é muito feia. Inclusive, para poupar você aí de casa, tem a imagem muito forte de uma perna quebrada. Claro que a gente não vai colocar. Tem um rapaz todo sanguentado, isso aconteceu em uma final de campeonato Amador e Palhoça. Se aconteceu no campeonato desse, imagina se fosse uma final de Copa do Mundo, gente. Foi numa quadra esportiva na Barra do Aderiu e Palhoça, onde vários homens e mulheres brigando por causa de um jogo de futebol. Dá para acreditar? Muitas pessoas feridas e o SAMU foi acionado para prestar atendimento. Aumenta um pouco o volume aí, por gentileza, meu jovem Cristo. Olha aí, olha só o desespero. Pode soltar aí. O menino lá que joga para a gente. Olha. Meu Deus mesmo. Quem é que estão batendo que eu não entendi ainda? O que é isso, rapaz? O joga-bola! Olha só. Uma senhora foi agredida aqui, ó. Estava do alambrado. Tem que ser identificado todo mundo, tem que banir, não deixar mais jogar bola. O que é isso? Um campeonato Amador e acontece muito, a gente sabe. Eu já participei de vários campeonatos, de várias coberturas. Eu sei que o clima fica quente. Mas nesse ponto aí, alguém poderia perder a vida. Tem um vídeo que a gente não colocou. O rapaz ensanguentado, desacordado. Mas o que é isso? Aí não, né? Vem comigo aqui, Marnei. Porque o CAPS, Ponta do Coral, que inaugurou oficialmente no início do mês, teve o quê? Teve as atividades interrompidas parcialmente no mesmo dia, após problemas relacionados à rede elétrica. E agora, será que os serviços voltaram ao normal? É o que Tiago Pires foi lá conferir com imagens do Junei Pacheco. Você confere agora no Tá Na Hora. Estamos de volta aqui no CAPS, Ponta do Coral. Nós estivemos presentes aqui na quinta-feira passada, quando a porta, o portão aqui, estava fechado. No dia 11, foi a inauguração oficial aqui desse espaço, Junei Pacheco, que ficou muito bonito. Só que inaugurou no dia 11 e no dia 21. Teve que fechar tudo por aqui. Isto porque a Celesc não fez a instalação, alegando que a prefeitura não tinha feito aqui as ligações internas. Ou seja, problemas do ar-condicionado, que não poderiam ligar, estavam instalados, mas desligados, e aí não tinha condições nenhuma aqui de atendimento. Por isso ficou fechado. Agora a gente veio aqui para dar a boa notícia, viu? A Celesc hoje pela manhã esteve aqui, depois que a prefeitura fez toda a sua parte, ligou a energia, e agora está tudo funcionando por aqui. Nós conversamos agora há pouco com a Ingrid, que é a coordenadora aqui do CAPES. A assessoria de imprensa da prefeitura não autorizou ela a dar entrevista. Não sei porquê, mas as notícias são boas, viu? Tudo está funcionando perfeitamente. Antes era só o acolhimento, né? E aquela questão da atenção à crise. Agora todos os serviços estão funcionando. E aqui tem psiquiatra, psicólogo, técnicos de enfermagem, enfermeiros e assistentes sociais que estão trabalhando já com as atividades coletivas desde hoje pela manhã. Então é isso. Notícia boa, positiva. Retornamos com essas informações que a nossa coordenadora aqui do CAPES, a coordenadora Ingrid, repassou tudo para a gente, viu? Tudo certo por aqui? Eu acho que cabe, né? Ah, cabe. Cleiton Ramos. Coloca o selo resolvido aí. Só se for agora. Dá-lhe. Senta o dedo. Vai. Vai. Bom. Teve barulhinho? Teve. Aquele barulhinho que é bom, né? Dá-lhe. Saiu barulhinho, né? Ah, garoto. Coisa linda. A gente está aqui para ajudar a comunidade. Aliás, essa é a nossa missão. É como eu sempre falo, informar, usar o microfone. Para informar é bom, mas para ajudar é melhor ainda, não é não, Gabi? É por isso que eu estou com esse sorrisão aqui, Cleiton. É muito bom. E tem também uma outra notícia que é muito boa, né, gente? Digna de um sorrisão, né, Gabi? Cinco mil em compras? Eu quero. Como é que faz? Olha só, Gabi, é uma promoção em parceria do SCCSBT e a Havan. E é de Dia das Mães, mas já dá para acessar o portal SCC10 para saber como se inscrever. Porque, como você bem falou, é um voucher de cinco mil reais para fazer compras na Havan. E para você participar, você pode entrar no portal SCC10.com.br, que tem alguns pré-requisitos para você cumprir, para poder participar dessa promoção. Mas eu já vou dar um spoiler. Você aparece no A Tarde é Nossa. Ah, tem que fazer um vídeo. Já acha que não está desviando. Exatamente. Então, para quem quiser saber como faz para participar, inclusive, né, para aparecer, é só acessar o portal SCC10.com.br, Gabi. Inclusive, se você quiser ter acesso à notícia, é só acessar o QR Code. Ó, Gi, você sabe o lado? Sabe fazer o lado? Nunca sei. Então vai, a Lá. É isso. Obrigada, viu, Gi, pela sua participação. Você de casa, se quiser mais informações, cinco mil reais é um bom prêmio, né? É ótimo. Dá para fazer uma boa compra. Agora, Gi, eu vou me juntar ali ao Cleito, porque a gente vai conhecer a Laila. Conhece a Laila? Estou curiosa para conhecer. Então fica ligadinha. A Laila, gente, é uma cachorra da raça Golden. Antes de você conhecer a Laila, eu vou me juntar ao Cleito para a gente chamar a vinheta. Estou curioso. Nosso pet, né, Cleito? Ótimo. O nome dela é Laila. O Laila é música de Eric Clapton, né? Ela é muito linda. É verdade. Cachorrinha da raça Golden, que se tornou muito querida em Joinville. Agora, por que ela é tão querida em Joinville, Gabi? Ela é terapeuta, Cleiton Ramos. Ela ajuda na recuperação de pacientes do hospital. Olha isso, gente de vestidinho, não dá, né? Pode morder. Vamos assistir. A Laila é uma cachorrinha da raça Golden e que espalha amor e arranca sorrisos por onde passa. Ela completou os cinco anos e é conhecida na cidade como cão-terapeuta, atuando em hospitais da região. Um trabalho bem lindo. A gente está bem contente com o resultado, feliz. A gente acredita que vai fazer muitos corações ainda se alegrar com a vida da Laila. A Laila é tutora e sabe da importância da Laila para os pacientes que adoram receber a visita da cachorrinha. Com temperamento dócil e amigável, conquista corações por onde passa. Vale lembrar que todas as visitas são supervisionadas e seguem protocolos de higiene e segurança. Para garantir o bem-estar de todos e também do animal. É visível quando nós entramos no hospital, nos leites de hospitais, o olhar das pessoas, até dos idosos, das crianças. E deu super certo e estamos aí. O projeto Cão-terapeuta começou há dois anos quando a Laila e seus tutores começaram a fazer visitas em lares de crianças e idosos aqui em Joinville. De lá para cá, as visitas não pararam. A Laila é mais do que um cão-terapeuta. Ela contribui para o bem-estar e o tratamento de pessoas doentes. O contato com o animal favorece o tratamento da ansiedade e da depressão, através da sensação de companheirismo e de alegria. Sentimentos que afloram através do amor doado pela Laila. A gente estando no momento ali, a gente sente realmente como faz a diferença. O cão-terapeuta, no sentido de melhorar a autoestima das pessoas naquele momento, está com aquela enfermidade. Eu tenho vontade de dar um menino escocinho assim nela, querida. Como, como, como? Eu tenho vontade de dar um menino escocinho assim carinhoso nela. A expressão dela foi a melhor, né? É uma senhorinha já, pelo jeito, né? Dá para ver assim, na parte branca, linda, né? E eu fico pensando, como é que tem gente que consegue maltratar um animalzinho assim? Gente, se ela alegra a gente que está aqui do outro lado da tela, imagina uma cara de chorrinha dessa perto. É verdade, toda estilosa, bonitona, hein? Aquilo ali é Frozen? Eu não sei o que é, mas é um vestidinho rodadinho bem lindo. Tá certo. Se você tem uma história como a Laila, procura a nossa produção que a gente conta e mostra com muito carinho, meu pet, minha vida, fazendo muito sucesso. Agora, Gabi, mudando um pouco o assunto, lembra daquela situação dos pacientes oncológicos de Joinville enfrentando dificuldade com a falta de medicamentos para o tratamento contra o câncer? Mas é claro que eu lembro, Cleiton, até na estreia do Tá Na Hora SC, a gente mostrou a manifestação um assunto bem complicado. Essas pacientes que têm uma doença grave e estão precisando do básico, que é o medicamento para tratar. Será que temos alguma solução, Cleiton? É o que a gente vai saber agora. Renato Santos está ao vivo com a gente, ele que participou, inclusive, cobrindo essa manifestação. Atualiza aí, Renato. Boa noite. Oi, Cleiton. Boa noite para você e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora. Pois é, depois da repercussão e depois que nós mostramos a situação desses pacientes aqui na nossa programação, a Prefeitura de Joinville se disponibilizou em comprar esses medicamentos de forma emergencial. O valor de 2 milhões de reais foi doado pela Câmara Municipal aqui de Joinville. Agora, a gente tem que lembrar algo muito importante, viu, Cleiton e Gabi? Os 2 milhões de reais vão ser suficientes para comprar medicamentos apenas para dois meses de tratamento desses pacientes. O prefeito Adriano Silva usou as redes sociais para anunciar a informação e ele detalha mais a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Desses medicamentos, já em janeiro, nós alertamos o Ministério Público Federal de que o estoque estava baixo e iria acabar esses medicamentos. E o Ministério Público Federal rapidamente também já notificou a União dizendo que precisavam restabelecer esses estoques. Esses medicamentos é que são os medicamentos que estão faltando. E para restabelecermos a falta desses medicamentos, nós recebemos ontem à noite a informação de que a Câmara de Vereadores vai enviar 2 milhões de reais para a Prefeitura de Joinville para fazermos essas compras desses medicamentos. Nós também vamos entrar com ações em cima do governo federal para restabelecer esse dinheiro para a cidade de Joinville. Afinal, Joinville não pode mais ficar pagando contas que não são de sua responsabilidade. O nosso hospital São José custa muito as cofres municipais. Nós precisamos da ajuda do governo do estado e governo federal para manter a saúde em dia. Pois é, Cleito e Gabi, vale lembrar que esses medicamentos que serão comprados com os 2 milhões de reais que foram doados pela Câmara Municipal de Joinville vai ser suficientes apenas para 26 pacientes que estão tratando o câncer com os medicamentos transtuzumab e também o outro medicamento que é oncológico e que serve para tratar o câncer. Por meio de nota, o Ministério da Saúde nos respondeu, dizendo que o medicamento pertuzumab e transtuzumab está sendo regular, está sendo entregue de forma regular aqui no estado de Santa Catarina. E disse também que toda a demanda solicitada pela Secretaria de Estado da Saúde segue sendo acompanhado pelo Ministério da Saúde. Para você ter ideia, eles informaram que a última remessa foi realizada em 2024 e que está tudo correto. Por meio de nota, o governo do estado disse que esses medicamentos fazem parte de uma ação civil pública no qual o Ministério da Saúde tem total responsabilidade sobre o fornecimento. Disse também que o último lote de transtuzumab, por exemplo, chegou aqui em Santa Catarina no dia 15 de setembro do ano passado. E que esses medicamentos só deveriam atender ali os primeiros meses de janeiro, de 2024, melhor dizendo. Disse também que o medicamento pertuzumab foi recebido um lote este ano e que esse medicamento vai ser também entregue no município de Joinville. A gente segue acompanhando esse caso e traz todos os detalhes aqui no Tá Na Hora. Retorno com você no estúdio. Obrigado, Renato. É um jogando pro outro. Esse mundo das notas oficiais parece perfeito, né? Nossa! A nota oficial eles mandam, tá tudo correto, estão fiscalizando, estão cuidando. E a gente vai ver na realidade. Ainda bem, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem o Ministério Público nosso que fiscaliza e ajuda. E nesse caso o federal entrou na parada. O certo é que a população tá sofrendo agora pra dois meses só. E o restante? Ainda mais quem faz tratamento com câncer. Assim não dá. Vamos com o zap? Vamos sim. Vamos saber a participação de você, de casa, que mandou aí a sua mensagem. Queremos muito ler esse momento, né, Cleio? Gostar desse barulhinho, né? Vamos lá, Nicole de Blumenau. Oi, boa noite. Moro em Blumenau, no bairro da Velha. E gostaria de fazer uma reclamação. Eu preciso fazer uma cirurgia no meu tornozelo direito. Está demorando muito. Além disso, o médico olha na minha cara e fala debochando, dizendo que eu posso esperar a vida inteira pra fazer a cirurgia. Ih, rapaz, OPC, Daiele, eu acho que o zap de vocês vai tocar nas próximas horas. Que a gente vai dar uma olhada nessa situação. Assim não dá. Com certeza, Cleio. Vamos ver de perto o que está acontecendo com ela. Agora a gente vai ler a mensagem do Moacir Amaral, de Barra Velha. Aqui em Barra Velha está um caos. Meu marido foi ao posto de saúde com a pressão em 16 por 9, esperou 4 horas. Pessoas esperando nas ambulâncias e não havia médicos no posto, todos de férias. A saúde tomando conta dos problemas aí em todo o estado de Santa Catarina, né? Diariamente a gente vem mostrando problemas na saúde. É brincadeira, gente. Olha só, ninguém enxerga. O Juliano Rodrigo de Itajaí. Boa noite, Cleiton e Gabriela. Está na hora de nossos representantes perderem seus privilégios e utilizarem o SUS para passarem na pele o que o povo passa. Olha. Gostei. Gostei. É isso aí, Juliano. Ótima ideia, Juliano. Já falamos, inclusive, sobre isso. Muitos aplausos, inclusive. Acredito que muitos sentindo na pele o que passa o povo, com certeza... Mudaria muito. Eu acho que sim. Iriam mudar suas atitudes. Um abraço também, já que estamos no zap, para o Beto, o Mota, grande Mota lá em Forquilhinhas, está acompanhando a gente lá na sua barbearia. Está parando lá para ver o Tá Na Hora, esse sim. Um abraço. Todo mundo parando para ver o Tá Na Hora, esse sim. Porque é da hora. O Tá Na Hora é da hora. E agora tem o quê? A previsão do tempo. Roda a vinheta. A previsão do tempo. Roda a vinheta. Somente no litoral e em áreas próximas, que vamos ter mais a presença de nuvens. Em relação às temperaturas, são mais baixas ao amanhecer, mas logo voltam a subir e às tardes temos calorão. Máxima de 27 no sul, no litoral e também no norte do estado. Vale do Itajaí, a máxima não passa ali dos 28 graus. Serra Catarinense, 29. E no oeste de Santa Catarina, a máxima é de 32 graus. Agora vamos conferir como vai ficar o tempo nesta terça-feira em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Chapecó, a máxima pode chegar a 31 graus. Inclusive vai ter aquele dia lindo em Chapecó, solzão mesmo. Já para São José, na Grande Florianópolis, fica mais do lado, com chance de chuva fraca, máxima de 26. Laguna, máxima de 24. Já Lages, a máxima também pode chegar a 24 graus e a mínima é de 12 graus. Agora eu vou me juntar aqui com o Cleiton. Posso botar um café para você? É, vou tomar um cafezinho. Sabe o que fez isso aqui? Quem? Você. Ah, tá, porque se fosse você eu não ia me arriscar a tomar não, Cleiton. Eu não faço um da hora. Ah, quero ver. Prontar na hora. Olha, daqui a pouco você vai ver a seguir a história de algumas meninas que vão deixar você de queixo caído. Um exemplo de superação e de força de vontade que deveria ser seguido por muitos. Isso mesmo. A gente tá falando o quê? É furiosas e furiosas que vão inspirar muita gente, viu? É logo mais, depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com o Tá Na Hora. Bem bom o cafezinho, viu? Sabia que não tinha sido o Cleiton que fez. Falando em Cleiton, cadê o Cleiton, gente? Por onde que esse homem... Vocês não vão acreditar. Dois. Vocês não vão acreditar. Três. É até dez, hein? É até dez, hein? Quatro. Conta. Vai. Cinco. Vai. Seis. Vai. Gente, você vai desmaiar, homem. Sete. Vai. Oito. Meu Deus, ele tá tomando em dez. Nove. Vai. Seis. Senhor, fica aí. Vai. Me ajuda, Gabi. Me ajuda. Jesus amado, homem. Se elas conseguem, eu não vou conseguir. Aliás, eu já tô me preparando pra quando chegar na idade das meninas, que a gente vai mostrar, a gente tá a ponto de bala. E não falta muito, tá? Falta pra ti. Falta sim. Você tá todo ofegante. Não, não falta muita idade, deixa eu ver. Ah, tá. Daqui a quinze anos eu tô lá. Gente, agora nós vamos conhecer a história de algumas meninas. Que vão, respira. Alguém traz uma aguinha pro Cleiton? Essas meninas vão deixar você aí de queixo caído, porque é um exemplo de superação de força de vontade. Não é isso aqui que o Cleiton fez, não, viu? Excessa força de vontade deveria ser seguida por muitos. Tô fazendo rindo. E sabe quem foi conferir? O Tiago e o Juninho. Pode rodar. Fala, pessoal. Hoje eu tenho um objetivo. É fazer você se exercitar. Sair da zona de conforto. Tenho certeza aí, né? Essa hora tá comendo aquele pratão de comida, bastante macarrão, fritura, batata frita. Tá, né? Tenho certeza, tem aquele chocolatinho do lado esperando, né? Pois é. E a academia? Cadê o exercício, a corridinha e tudo mais? Eu vou te incentivar hoje. Quer ver? Vem comigo. Pronto, agora sim. Tô preparado, pronto pra te incentivar a te exercitar. E claro que tudo começa por aqui, né? É hora de dar aquele aquecimento e tudo mais. Então, acompanha a gente aí. Tá, eu sei. Até agora não te incentivei a nada, né? Mas calma. Essa imagem aqui sim vai fazer você refletir. Essa é a dona Irma. Ela tem 93 anos e pratica exercício físico regularmente. Claro que viemos conhecer essa figura ilustre, né? Ah, isso é bom pra saúde, né? A gente tem que aproveitar enquanto pode. E a minha filha fazia um ano que ela já estava fazendo. E ela dizia sempre pra gente, mãe, vamos entrar, vamos entrar. Valeu muito. A gente sente muita coisa boa assim no corpo e tudo. Pena que as minhas pernas não me ajudam muito, mas eu vou estar servindo. E os olhares falam por si só. Não tem como não se apaixonar e se encantar com a vovó da academia. É uma alegria, pois eles adoram. A gente começa com um, começa com o outro. E assim passa, né? As meninas ali também da frente ali. Uh, o senhor já chegou, coisa boa. Eu vejo a senhora fazendo exercício e eu com essa idade não ligo de fazer. Olha, pra mim é surpreendente. Eu acho que é um otimismo pra todos, né? É uma superação pra gente. Tem muita gente que sempre tem uma desculpa ou tá cansado. Sempre arruma uma desculpa pra não fazer exercício físico. E ela não. Na idade dela fazer todos os exercícios que ela faz, da maneira que ela faz, né? Com a persistência e com a ajuda, claro, das filhas, né? Pra nós é muito gratificante. Eu acho que ela é exemplo pra muita gente que não faz atividade. E mostrar que antes tarde do que nunca pra cuidar da saúde, né? Eu sempre brinco que ela é um símbolo pra nós. E sempre digo pro pessoal que é mais novo, olhar e aprender, né? É, Léo, tens razão. Um símbolo de alegria, força de vontade e união. A dona Irma conta com a companhia das filhas durante todo o tempo. Eu vejo a alegria de vocês estarem aqui ao lado da mãe, né? Acompanhando, ajudando. O que isso significa pra vocês? Como é que você fala, Maristela? Nossa, só orgulho. E um exemplo, né? A gente tem que se espelhar nela todo dia, a gente faz isso. Porque tem muito aprendizado. E aí, participar disso tudo é fantástico? Eu digo que ela é o meu incentivo, que eu sou meio preguiçosa, né? E também, assim, é a minha fortaleza. Dona Irma, sabe que eu conheci um pessoal da natação lá, que faz hidroginástica? Sim. Que tem uns 80 anos, 70 e poucos anos. Eu vou lá conhecer essa história toda. Pode ser? Bom, bom. Quer mandar um beijo pra elas lá? Mando, um abraço e um beijo pra todas. Boa. Tô indo pra lá agora. Tá bom. Então, manda ele pra lá, editor. Não é que deu certo? Já tô por aqui pra continuar contando histórias de superação. E olha, eu vou conhecer agora o pessoal que tem que respeitar, viu? Vem junto. Eu já tô chegando por aqui, tô preparado. A música já tá tocando. O clima tá todo por aqui. Mas olha só. Olha esse pessoal aqui, Júlia. Mostra. Meninas, tudo bem com vocês? O pessoal tá conversando aqui, já se preparando pra aula. Qual é o seu nome? Edviges. Edviges. Quantos aninhos, Edviges? Conta pra mim. Hoje não tem problema de perguntar. 71, quase 72 em maio. Quanto tempo já faz natação aqui, já faz exercício? 24 anos. Que coisa mais linda. Agora, me diz o que que te incentiva todo dia a vir pra cá? Minha saúde, eu preciso mantê-la. Ginástica, eu sempre fiz, daí dos 7 anos de idade. Então, pra mim, eu me sinto mal se eu não fizer. Eu fiz balé clássico até os 19 anos. Daí em diante, eu passei a fazer dança moderna, dança isso, sapateado. Mas olha, senhora, não parece que tem 86 anos não, viu? É, obrigada. É, é meio novo. Antes da gente entrar na piscina, a senhora me ensina um passo de dança clássica aí. Valsinha, valsinha, pirueta, plié. Não, pirueta não dá mais, plié, muito, demi-plié. Aqui é o demi-plié. O que que acharam aqui da apresentação da dona Leonora? Curiosa, né? Ela é top. Tá bonito o batom, hein? Tá, eu sem batom não sou nada. Qual o seu nome? Ana Maria. Ana Maria. E aí, quanto tempo já faz aqui, participa? Não, eu já fui, já voltei, tô retornando agora. E faz diferença na vida? Faz, faz. Não só pela parte física, mas pela alegria. Que isso aqui é uma festa. Chegando agora já, né? Tô chegando agora. E aí, qual é a diferença que faz na sua vida participar aqui das aulas? Maravilhosa. É. Ah, me dá saúde, me dá força. Aqui parece que é a caçula da turma, é isso? É. É, como é que é? Eu sou novinha. É novinha. Desde pequena, eu saía com a minha avó. Ia sempre com as idosas, né? Pra lanche e isso aqui. E até hoje eu adoro, adoro. Eu tô com 81, quase 82, porque o março tá chegando. Que coisa linda, tá de batom, também tá bonita, hein? Ah, eu não fico sem batom. Ah, tá linda demais. E aí, me conta, qual é que é a diferença que faz na vida fazer exercício físico? Toda, toda a diferença. A diferença de você se sentir bem, de você levantar de manhã com bom humor. Isso aqui me faz falta. Eu gostei da toca. Ah, é muito chique. Toda estilosa. É. O apelido dela é pink, porque ela vem sempre de cor de rosa. Ah, ele é Penélope Charmosa? É, a toca é um espetáculo, né? Ó, já conversei com elas, com as meninas, e elas são encantadas. Pela professora, em primeiro lugar, e pela aula. Sim. Como é que é dar aula pra essas garotas lindas aí? Eu agradeço todos os dias. É gratificante demais. É a melhor faixa etária pra se trabalhar. Compromisso, lealdade, fidelidade. Elas aumentam a condição de vida delas, a melhora da condição de vida delas. E a aula vai começar. Nós estamos por aqui, pronto, pra acompanhar essa turma. É alegria, é qualidade de vida. Acompanha a gente aí, ó. Será que eu vou? Tem toca? Tem toca? Eu vou. Será que dá pé? Confesso pra vocês que eu tô cansado, não tô acostumado mesmo. Como é que eu fui aí, rapidinho? Precisa demais, né, Thiago? Tá meia boca. Vou me preparar mais da próxima. Tô me sentindo numa areia aqui, cheio de mulher bonita. Depois de tudo que a gente viu por aqui com essas meninas lindas, empolgadas, a gente sabe só de uma coisa. A certeza é uma só. Vamos se exercitar! A senhora pretende ficar até que idade na academia, hein? Ah, se eu puder, eu vou ficar até você. Fala, Domi! Fala, Gabi! Segundamos por aqui com muitos destaques do esporte, viu? Deu vontade de se exercitar com essa matéria do Thiago Pires. Parabéns, Thiago. Foi excelente. Amei você. Com certeza. Então, vamos lá? Bora lá! Porque o final de semana foi marcado por muito futebol aqui em Santa Catarina. E conhecemos, enfim, os dois finalistas do campeonato catarinense. Mas, olha, se engana quem pensa que foi fácil chegar nessa decisão. Então, bora conferir os lances dos jogos de volta da semifinal. Catar um 2x2. O Havaí precisando buscar o placar não perdeu tempo e, no primeiro minuto, abriu o placar com Pedrinho, que acertou uma bomba de fora da área. Na sequência, depois de um bom cruzamento, Olávio deu uma casquinha de cabeça. Alex Juan de voleio marcou um golaço para deixar tudo igual no placar. Na segunda etapa, o juiz marcou o pênalti em cima de Pedrinho. Poveda bateu e não desperdiçou. 2x1. A alegria azulra não durou muito. Depois de uma falha de Igor Bom, Guilherme Queiroz aproveitou e empatou a partida. Final de jogo e Brusque classificado para a final do catarinense. O Criciúma venceu o Barra por 2x1. No primeiro tempo, após cruzamento na área, Marcelo Hermes escorou de cabeça e Felipe Matheus mandou para as redes. Minutos depois, Meritão lançou para Felipe Viseu dentro da área. O atacante furou e Renato Kaiser apareceu para ampliar o marcador. O Barra ainda diminuiu com Wesley de cabeça depois de um bom escanteio. No segundo tempo, o placar se manteve o mesmo. E a partida foi para os pênaltis. Thiago Santos e Álvaro desperdiçaram para a equipe do Barra. Final de jogo e Criciúma classificado para a final do campeonato catarinense. Então, bora conferir como ficam os dias, locais e horário dos jogos dessa final. Nesse sábado, já tem Brusque e Criciúma no Gigantão das Avenidas, 4h30 da tarde. Já no próximo final de semana, no dia 6, tem Criciúma e Brusque no Heriberto Ilse, 4h30 da tarde. Então, está aí os jogos da final para vocês. E final de semana também foi de seleção brasileira em campo. O Herbal Júnior estreou com vitória. A gente confere agora. Amistoso foi só o nome, porque dentro de campo, o Brasil e a Inglaterra fizeram um jogo movimentado. Com chances claras para ambos os lados. A seleção brasileira foi perigosa e quase marcou com o Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. No segundo tempo, as substituições fizeram diferença. Andrés Pereira lançou para Vini, que parou no goleiro Pinkford. Hendrik não desperdiçou o rebote e marcou pela primeira vez com a camisa do Brasil. A equipe já está em Madrid, onde vai enfrentar a Espanha nesta terça-feira. E hoje mais cedo, o Vinícius Júnior, em coletiva, se emocionou após falar sobre os recorrentes casos de racismo sofrido. Bom, tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui. E eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar. E que temos, que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo. e que as pessoas negras possam ter uma vida normal, como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim, eu já teria desistido. Porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe. Às vezes nem sempre é possível, então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. A gente deseja muita força para o Vinícius, né? E que esses casos de racismo recorrentes possam chegar ao fim. E um dos assuntos do momento é a suspensão de Gabigol por dois anos após ser julgado por fraude em exames anti-doping. Boa noite para você, Gi. Conta tudo para a gente que está bombando no site, né? Boa noite, Domi. Exatamente, está bombando no site porque o Gabigol foi suspenso por dois anos depois de uma tentativa de doping, de fraude em um exame de doping. Essa definição, ela aconteceu ainda hoje, ela foi divulgada hoje. Só que esse caso teria acontecido ainda em abril do ano passado. Então, faz um ano aí que está repercutindo. Em maio do ano passado, ele chegou a ser notificado sobre esse caso, mas agora, desde a semana passada, ele está em desenvolvimento, em andamento, esse caso, e hoje saiu essa definição. E, Domi, o que teria acontecido? Em um jogo, na véspera de um jogo contra o Fluminense, pela final da Copa do Campeonato Carioca, o Gabigol teria dificultado a realização desse exame de doping. Ele é feito de surpresa, então os times não são avisados. E aí, quando as equipes chegaram para lá, ele estaria desrespeitado os funcionários e dificultado todo o processo de realização de exames. Inclusive, outros jogadores fizeram com facilidade esse exame. Mas, para você conferir todos os detalhes que tem aqui no portal, é só acessar o portal, scc10.com.br. E, claro, Domi, acompanhar a repercussão, que provavelmente vai continuar repercutindo bastante esse assunto. Exatamente, Gi. O Flamengo já se posicionou e disse que vai mostrar apoio ao atleta e, é claro, vão recorrer a essa decisão. Obrigada, Gi. Boa noite. E, olha, o ex-jogador de futebol, Daniel Alves, deixou a prisão nesta segunda-feira após 14 meses detido no centro penitenciário Brians II, na Espanha. O brasileiro saiu em liberdade condicional após reunir o valor de 1 milhão de euros e realizar o pagamento para o governo espanhol. Está aí as imagens do momento em que Daniel Alves saiu da penitenciária com a cabeça erguida, como se não tivesse cometido crime nenhum. Cleiton, está aí para você as informações. Deixa eu te falar. Eu acho que o esporte pode começar a chamar esporte judicial, esporte policial. Porque hoje a gente só tem dado notícias desse tipo ultimamente aqui no esporte, né? E o juiz agora autorizou a mexida, né? Saiu o Daniel Alves, entrou no campo da prisão o Robinho. Exatamente. E lá a gente cobra tanto da justiça brasileira, mas lá pagou, foi libertado. Inclusive, a vítima tapê da vida e não poderia ser diferente. Não, exatamente. Que coisa, né? Está louco. Vamos lá, trazendo mais informações para você que está acompanhando a gente. A seguir, uma aventura consciente, canoístas e atletas de caiaque de Jaraguá do Sul se reuniram mais uma vez para recolher os lixos do rio Itapocu. Daqui a pouco a gente volta mostrando essa habilidade. Ei, avise os amigos, está na hora, SC veio para ficar. É isso, e vou avisar também que você me prometeu um chi salada. Ah, é verdade, com aquela maionese verde, né? Bastante, caprichada, é isso. Fugir o dia da dieta, pode. Gente, agora vamos falar de uma aventura boa, Kilton Ramos. É bom para queimar caloria depois do chi salada. É uma aventura consciente. Canoístas e atletas do caiaque de Jaraguá do Sul se reuniram em prol de uma coisa boa. É verdade. Do que, Cleiton? Recolher e sair, ó. Lixos do rio Itapocu. Um dos mais importantes afluentes da região norte catarinense. Nossa equipe foi lá acompanhar de perto. E na próxima, eles convidaram aí você para ir lá. Vamos lá, olha eles, sacolas cheias. Uma aventura que reúne moradores de toda a região e é realizada há 30 anos em Jaraguá do Sul. Os voluntários usaram canoas e caiaques para recolher o lixo de um dos rios mais importantes da região. Uma aventura que acontece há 30 anos aqui em Jaraguá do Sul. Este ano, os aventureiros irão percorrer uma distância de 11 quilômetros, retirando todo o lixo que ficou acumulado ao longo do rio. Uma importante ação que ajuda na preservação do meio ambiente. A gente sempre apoia aí com os carros da Defesa Civil e com os barcos, né? E trazendo o lanche para eles e para eles tomarem um café daqui a pouco. A iniciativa dos atletas do caiaque e da canoagem faz parte da programação especial do Mês da Água. Este ano, eles contaram com reforço a mais, os homens da Defesa Civil de Jaraguá do Sul. Por aqui, não teve moleza, pois o objetivo era de superar a edição de 2023, quando foram recolhidos quase meia tonelada de lixos do rio Itapocu. A sensação é melhor de estar ajudando a cidade, né? De estar participando junto com a prefeitura, com os órgãos responsáveis. Então, o sentimento é o mais gostoso mesmo. A gente faz com muita alegria. Uma ação que envolve coragem, determinação e vontade de fazer o bem. Pois a atitude dessa turma de atletas vai beneficiar toda a comunidade local. É uma aventura com preservação, com emoção, porque também tem umas emoções no rio do rio. E realmente é o ideal mesmo, né? Que é a preservação dos rios, das nossas águas. Nas margens do rio Itapocu, era fácil encontrar materiais como sacolas, pneus e garrafas. Todo o lixo recolhido será separado e depois levado para empresas de reciclagem. Os demais serão descartados no aterro municipal. A ação de limpeza do rio Itapocu, aos poucos, ganha novos voluntários, que se conscientizam em fazer o bem para o principal afluente da cidade. Então a gente conseguiu retirar boa parte disso. Tem muita coisa que está muito alta, por conta do nível do rio que chegou, a gente não alcança. Mesmo com gancho, com rema, a gente não está conseguindo retirar. Mas no mais, tudo que está ao alcance, as margens, a gente está conseguindo retirar do rio tranquilo. Uma segunda edição do evento está marcada para acontecer no dia 15 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem gosta de aventura vai ter a oportunidade de se juntar a esses aventureiros. A gente tem um lema no clube que a água todos desfrutam, poucos preservam. Então a gente faz de tudo para proteger, preservar o nosso bem natural, que é fruto do nosso esporte, nosso dia a dia. A gente gosta de estar na água, então tudo que for fazer para preservar, para manter a água limpa, ao ponto de a gente conseguir usufruir dela, sem prejudicar a natureza, a gente agradece. Parabéns! Que coisa boa, né? Bora, bora, bora remar. Que ótima ação, bora remar e limpar. Exato, a gente agradece a sua audiência, o seu carinho, a sua companhia. Até amanhã, né, Gabi? Obrigada, gente. Obrigada, Cleita. Até amanhã.